Bom dia gente, peço licença pra entrar na casa de vocês, pra quem não me conhece eu sou o Zé e esse é o canal Verdão MVVC. Muito obrigado a todos que estão aqui conosco, ativa o sininho, todas as vezes que a gente fizer um vídeo vocês vão ser avisados que o vídeo está no ar. Eu tô aqui pra falarmos sobre mercado da bola, sobre essa mania de contratação que os clubes têm e até mesmo pra falarmos também sobre clube empresa. A minha visão sobre clube empresa, mas a visão mais detalhada de uma doutora que faz parte do canal Verdão MVVC da parte jurídica, a Lu vai estar conosco no domingo pra fazer uma live, inclusive pra desvendar vários mistérios que nós temos na nossa cabeça, que somos leigos. Inclusive o chat vai estar bombando pra vocês fazerem pergunta pra Lu sobre clube empresa. Falando sobre clube empresa, eu tava lendo os artigos sobre, parece que há dois dias atrás foi aprovado e só está esperando a aprovação geral do nosso presidente pra que realmente isso possa acontecer. Muitos clubes vão ser beneficiados, ao meu ver, em relação a dívidas, parece que as dívidas vão ser sanadas de acordo da forma como eles teoricamente, supostamente quiserem, de acordo com o tempo, eles vão ter um tempo pra pagar as dívidas. Mas enfim, falando no contexto geral, o que eu penso? Eu fico muito preocupado, né? A gente sabe em outros países como é um clube empresa e eu fico preocupado do clube estar sendo vendido, a alma do clube ser vendida pra empresários. Isso me preocupa muito até mesmo porque nós temos uma presidente que vai estar à frente do Palmeiras. Não tô criticando a presidente, que provavelmente vai estar à frente do Palmeiras, mas eu tô criticando a situação. Nós já temos algumas dívidas com ela, não sei como é que vai ser essa parte das dívidas que nós já temos com ela, mas eu não gostaria do Palmeiras preso a ninguém, não gostaria do Palmeiras refém de ninguém. Palmeiras tem estrutura, Palmeiras tem uma situação muito sólida relacionada financeiramente falando mesmo, pode vender o seu produto pra quem quiser, porém, não pode vender a alma do clube. E esse é o meu medo maior, vender a alma do clube. Eu tenho certeza que muitos clubes aqui no Brasil vão vender sua alma, um deles é o próprio Corinthians, que nós vamos falar em relação a isso também. E pra eles tudo bem, mas pro palmeirense que tem essa raiz ligada ali no Alias Parque, próximo aonde eu tô aqui, é muito difícil eu imaginar o Palmeiras estar sendo refém de alguém. Assim como outros clubes em outros países são reféns de empresários, são vendidos pra empresários, são vendidos pra até mesmo muitas vezes lavagem de dinheiro. Mas enfim, falando sobre esse detalhe, eu quero muito que a Lu esteja conosco, porque ela vai poder dar uma visão melhor, vai poder falar e tirar e sanar várias dúvidas nossas. Hoje, pela manhã, eu me deparei nos grupos do WhatsApp, sem generalizar, inclusive eu quero fazer a pergunta pra vocês, tá? Sobre a contratação do Giuliano pro Corinthians. Foi pro Corinthians, ok. O Corinthians é um time quebrado, a gente sabe que não tem dinheiro pra nada, mas tá contratando. Aí eu pergunto a vocês, muita gente criticando, ah, o Palmeiras deveria ter contratado o Giuliano. Será? Será que o Palmeiras deveria ter contratado o Giuliano? Qual foi a última boa partida do Giuliano? O que o Giuliano tem de tempo de bola dentro dos gramados esse ano, o Scarpa tem de assistência. Eu não vejo necessidade de contratar o Giuliano pro Palmeiras. É a minha opinião. Se for pra contratar, vamos contratar pontualmente. Já que a gente fala tanto sobre contratações pontuais, nós estamos precisando de um lateral esquerdo. Pra que contratar o Giuliano, é um jogador, na minha opinião, fim de carreira, que já tá querendo se firmar aí nos gramados há um bom tempo. Parece que ele, se não me engano, rescindiu o contrato já com dois clubes. Então, é um jogador que não está bem. Se ele tá rescindindo o contrato, ele não tá se firmando como titular nos clubes, ele não tá bem. Aí eu pergunto a vocês, qual foi a última boa partida do Giuliano pra muitos torcedores palmeirenses quererem o Giuliano nos gramados do Palmeiras e brigarem até mesmo com a diretoria. Vocês sabem que eu sou o mais crítico da diretoria, mas não nesse aspecto de contratação de Giuliano. Acho um bom jogador, acho que já foi um bom jogador, mas no momento atual não vejo muita razão pra nós ficarmos todos chateados pela não contratação do Giuliano. Mais uma vez eu digo, pontuais, eu acho que o Palmeiras realmente deveria ir ao mercado, mas não pra Giuliano. Então, eu acho que a gente tem que tirar um pouco esse espírito de querer contratar, querer contratar, querer gastar. Eu acho que tem que gastar, contratar, mas na hora certa. Até mesmo pras finanças do Palmeiras permanecer da forma como está e mais uma vez, voltando ao assunto inicial do vídeo, não ficarmos refém de ninguém. Um abraço a todos, fiquem com Deus e tamo junto. Comentem o que vocês acham. Obrigado. 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 Obrigado.